No Paraná, o sonho de morar bem já é realidade. O Casa Fácil é o maior programa de habitação do Brasil, um exemplo para os outros estados. Com entrada paga pelo governo do Paraná, 30 mil famílias já garantiram a chave da casa nova. Depois de 20 anos morando de aluguel, hoje eu tenho minha casa, o meu sonho realizado. E na segunda fase do programa, mais 40 mil famílias vão realizar o sonho da casa própria, recebendo 20 mil reais de entrada. Outra realidade são os condomínios do idoso. Moradias com estrutura de lazer e saúde para quem já trabalhou e contribuiu tanto possa viver com conforto e dignidade. Estou num cantinho, numa casinha boa que sempre eu queria ter, nunca tive, né? Para mim está muito bom. Adoro. Além disso, o governo do estado também regularizou e requalificou mais de 24 mil moradias de famílias ameaçadas a perderem seus lares. Aqui é a nossa casa, que é o nosso lugar. E é aqui que a gente vai morar. Paraná, terra de gente que trabalha e cuida.